Antes de começar o vídeo de hoje, dois recados, pessoal. O primeiro deles, por que não gravamos e não publicamos o podcast nessa segunda-feira? Porque em primeiro lugar a gente tinha um convidado engatilhado, que teve que cancelar em cima do laço. Depois a gente tentou ver se o André ainda podia fazer, só que aí o horário já não batia com o horário dele. E pra finalizar, Lucas Carrano, os cabos de internet fibra ótica da rua dele foram roubados. Ele tá sem internet hoje, então a gente vai gravar o podcast do 6 Round essa semana, amanhã, terça-feira. E publicamos terça-feira no horário normal, vamos fazer uma prévia do UFC 271 do próximo sábado. Então peço desculpa aí pelo atraso, mas acontece, né? E outro recado aos membros do canal, que não percam a live dos membros da última quinta-feira pra ver se você foi sorteado e vai receber uma das cinco camisas do 6 Round nesse mês. É o penúltimo comentário, penúltimo post na aba Comunidade. E no final desse vídeo também vai ter um link pra live dos membros. Beleza? Vamos ao vídeo. Nesse sábado, em Houston, Texas, Robert Whittaker terá a chance de se vingar de Israel Adesanya, o único homem que o venceu com 84 quilos no MMA. E no vídeo da semana passada, em que falei sobre a possibilidade de termos Adesanya contra Kamaru Usman, ficou parecendo que dei o australiano como serviço dado. Então permitam-me refrasear, porque essa não foi a intenção. Acho de verdade que se alguém pode bater o striker nigeriano no curto prazo, esse alguém é o Bob Knuckles. O motivo vocês já sabem. Também é um striker de alto nível pro MMA. É menor, porém mais rápido. Não cansa. Foi feito pra 25 minutos de combate. Derruba bem. Um dos seus principais treinadores é de wrestling. Tanto que ele botou o Darren Till e o Kelvin Gaston pra baixo seis vezes. E esses caras sempre defenderam bem quedas. E o Itaker também é faixa preta de jiu-jitsu. Ou seja, se chegar com um plano muito bem bolado, misturando tudo, pintando que vai fazer uma coisa e fazendo outra, deixando o Adesanya na dúvida, uma noite perfeita, ele tem jogo pra vencer. É top 3 da história da categoria. Mas só tô reconhecendo aqui que é possível. Não tô dizendo que é provável. Porque no final das contas, ainda acho que o jogo não casa pra ele. O papo é o de sempre. São dois strikers, mas o Adesanya é superior. Tem boa vantagem na envergadura. Sendo contra-golpeador, adora caras agressivas como o Itaker. E ainda tem aquela grande, enorme vantagem psicológica de já ter levado o rival pro lugar escuro, frio, sombrio do nocaute. Se o Itaker vier ou cego de raiva, ou muito receoso, temendo mais um nocaute, ser humilhado na frente de todos, a chance dele vencer no UFC 271 diminui ainda mais. O cara, além de precisar de uma noite tecnicamente perfeita, precisa tá muito controlado aqui, né? Não deixar as emoções tomarem conta. Por isso que acho que o favoritismo na proporção de 3 pra 1 a favor do campeão, que é o que as principais casas de apostas estão mostrando, não é exagerado. É até justo. Adesanya, é claro, não pode nem pensar em subestimar um adversário desse calibre. O que senão corre o risco de acontecer algo parecido com o que aconteceu entre Amanda Nunes e Juliana Penha. Mas, verdade seja dita, nunca o vimos nessa vizinhança, fazendo nada parecido. Sua única derrota no MMA até hoje foi pra um cara bem mais pesado que explorou muito bem o seu ponto fraco. O ponto é que se o Adesanya for lá no sábado e confirmar esse prognóstico, a categoria até 84 quilos entra em estado de calamidade. Porque, como disse no último vídeo, os números 1 e 2 do ranking já terão sido derrotados duas vezes cada. Os números 4 e 5 já foram brutalmente nocauteados. Sendo que o Borrachim ainda tá nessa de que só luta contra o Vettori, batendo o pé, e o teammate pode simplesmente não apresentar o italiano de novo. Caras como Kelvin Gaston, Darren Till, Jack Hermanson e Uriah Hall todos vêm de derrotas, né? O Kevin Holland mudou de categoria e o Chris Weidman nem sabe se volta. É por causa desse cenário de terra arrasada que um confronto muito rendável e importante com o amigo Kamaru Usman, que também já limpou a sua divisão, passa a fazer total sentido. Agora, se o Usman não aparece pra dançar por um desses três motivos, um, achar que a breve amizade com o Adesanya ainda assim fala mais alto, dois, uma derrota pro Leon Edwards no meio do ano, ou três, uma vitória do Hansa Kimaevi sobre o Gilberto Durinho, deixaria o hype do lobo completamente insuportável. Aí, meus amigos, é o vencedor de Derek Bronson versus Jared Cannonier, sendo que se for o Bronson, seria a terceira revanche consecutiva do Adesanya. Entre parênteses, se for o Cannonier, com todo o respeito, depois do baile que ele levou do Itaker, não acho que tenha qualquer chance contra o campeão. Ou o parafuso solto, o Chance Strickland, que fez uma das lutas mais monótonas dos últimos tempos contra o Jack Hermanson no último sábado. Se você ainda não viu, escute o meu apelo, não veja, foram praticamente cinco rounds de jabs esporádicos, tão ruim que é comparável a Thiago Marreta versus Johnny Walker ou Derek Lewis versus Francis Enganow. E de novo, Strickland foi todo conservador, meio temeroso e passou raspando, lutando em pé contra um Rastler. Alguém aí acha que ele tem chance de verdade contra o Adesanya? Aí, meu camarada, a gente entra no território da obviedade, do previsível e pouco empolgante, aquele cemitério de campeões dominantes. Não vou comparar aqui o Adesanya com o Demetri Johnson, porque as diferenças de estilo de jogo e carisma são enormes, né? O peso médio não corre qualquer risco de extinção. Mas o Israel pode muito bem entrar num platô, numa constante chata, exatamente como foi o final do reinado do John Jones entre os meio pesados. Há adversários pouco expressivos que o enfrentam com os dois pés lá atrás, com muito mais medo do nocaute do que tentando vencer, de fato, né? Vitórias praticamente garantidas, provavelmente por decisões chatas, aquele clima ali de guerra fria, do chove-não-molha e aí a motivação do cara e dos fãs despenca. Uma saída seria repetir a trajetória do Anderson Silva, mesmo que não haja brecha pra disputar o cinturão até 93kg de novo, né? Porque ali ficou bem concorrido no momento, por que não se testar contra um top 15 ou top 10? Mas até isso não parece muito provável, porque o Eugene Berman, líder da City Geek Boxing, disse que a próxima subida do Adesanya tem que ser com tempo, bem planejada, pra ele poder botar uma carcaça e ter mais chances. Isso tudo me leva a crer que a única esperança pra botar fogo na categoria até 84kg atende pelo nome de Alexandro Pereira. E se o Poitam vencer o compatriota Bruno Blindado, que tem um jogo que casa perfeitamente com o seu, vão acelerá-lo bastante. É simples, o brasileiro não é mais do mesmo e tem todos os predicados que os atuais tops hoje não têm. Trocação do mesmo nível ou superior, rivalidade legítima, esportiva, estabelecida e aquela vantagem psicológica rara sobre o Adesanya. Porque nessa relação aqui, quem frequentou o lugar escuro e sombrio do nocaute foi o nigeriano. Vejam bem, não é coincidência o Poitam ter estreado no card principal de um PPV. Nem o Conor McGregor, duplo campeão do Cage Raid, que já veio com muito hype, teve esse tipo de tratamento. não ficaria nem surpreso se a luta dele com o Blindado fosse transferida do Fight Night em março, é destaque, card principal, para um PPV. Ou de março, que tem Jorge Magidal versus Kobe Covington, ou de abril, que tem a disputa pelos cinturões do peso pena e do peso galo. Fiquem de olho. A real é que até bizarro parar pra pensar. O Poitam com uma luta dentro do Ultimate e cinco no MMA já virou a única solução ou a grande solução para uma das categorias mais populares do maior evento de MMA do mundo. Mas claro, isso são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham dessa necessidade do Poitam para engajar, continuar, deixando o Adesanya motivado, né? Vocês acham que é isso mesmo? Ou caras como Sean Strickland, Derek Bronson Jared Canoni podem fazer o papel caso o The Last Style Bender vença esse fim de semana? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Quero saber a sua opinião. Deixa o joinha também que ajuda bastante o vídeo a circular aqui pelo YouTube. Se quiser nos ajudar ainda mais, considere virar membro que você estará concorrendo a cinco camisas do sexto round todo mês. Ainda tem acesso a material exclusivo. É só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. E se você já for membro, não perca a live dos membros da última quinta-feira. O link vai aparecer aqui em cima. Amanhã, terça-feira, tem podcast. Aqui também tem a resenha para a luta do Sean Strickland, que foi monótona, mas o Carrano tentou tirar um leite de pedra. Beleza? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.